Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, desta vez, trazendo uma triste notícia envolvendo Zilu Camargo, que surgiu em suas redes sociais, para lamentar uma perda irreparável que sofreu nesta quarta-feira. Mas antes, apenas nos ajude clicando no like, e se for sua primeira vez no canal e gostar do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão, mais vídeos como esse. E vamos à notícia. De acordo com o site de informações TV Foco, a influenciadora de 64 anos, compartilhou um clique ao lado do falecido amigo, Aguiberto Santos. O ex-assessor artístico dos Camargo, morreu aos 68 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Zilu contou sua história com o antigo assessor de sua família. Ela relatou que ele foi responsável por cuidar de Zizé de Camargo e Luciano, e até mesmo da filha Vanessa, em sua vida profissional. Zilu expôs toda a gratidão que sente pelo locutor ter cuidado de Vanessa. Indo mais além, ela se referiu ao amigo como o anjo de Vanessa. E desejou que ele descanse em paz. Lamentamos a morte, e que Deus conforte a família.